Salve galera, aqui quem fala é o Hammer, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo insano aqui pra vocês E o vídeo de hoje tem como objetivo responder algumas perguntas, né? Vocês perguntaram aí durante todo o decorrer do canal E eu nunca respondi, ou se respondi, eu respondi a uma pessoa ou outra Porque muita gente pergunta a mesma coisa e aí acaba que eu respondo a alguém, só que sempre fica alguém sem... né? Aí vamos começar aqui com a primeira pergunta que é a mais pedida, a mais tocada aqui no canal Que é qual o nome do anime? E eu vou responder essa pergunta aqui pra ninguém mais ficar sem saber, né? Porque pra quem não sabe, os vídeos que eu geralmente posto aí, que a galera mais quer saber sobre, né? É os shorts do canal, e aí são cortes, né? Eu posto uns cortes dos animes lá, eu não dublo, tá ligado? Lá tem gente que dubla Já vou até usar esse espaço aqui já pra responder se eu dublo ou não Não, não dublo não, aquilo lá é a dublagem oficial do anime Eu nunca dublei anime, eu não dublo animes Enfim, essa era uma pergunta que eu devia ter colocado aqui no roteiro, mas eu esqueci de pôr Faltando aqui na questão do qual o nome do anime O nome do anime sempre vai tá no título, véi É só olhar o título, tá ligado? Ou a descrição, ou as tags, sempre vai tá lá no título Tem todos os nomes dos animes lá, entendeu? Eu nunca entendi por que as pessoas perguntam qual é o nome do anime E agora tá respondido pra ninguém mais ficar sem saber o nome do anime E a segunda pergunta, né? Agora sim é uma pergunta que realmente faz sentido, né? Como faz para a câmera seguir o personagem? Qual app eu uso? Já me perguntaram qual aplicativo eu uso E se o aplicativo segue o personagem automaticamente e transforma o anime em shorts Já perguntaram isso aí Eu não vou achar os comentários, né? Porque é muito comentário e tal E já faz anos que comentam essas coisas E eu só vim responder hoje Então o aplicativo que eu uso é o CapCut E você vai ter que fazer tudo manualmente, entendeu? Igual eu tô mostrando aí nesse videozinho Você vai ter que usar o Event Pancroc Pra quem não sabe, é basicamente uma forma de você mexer a câmera no editor Você vai usar essa forma de mexer a câmera no editor Que eu estou mostrando aí E vai seguir o personagem e vai montar a cena do jeito que você quer, tá ligado? É assim que eu faço Fazia Faço ainda, né? Eu ainda faço de vez em quando Tem uns que eu posto, tem outros que não E as legendas você vai colocar automaticamente lá no CapCut E aí vai negociar e tal Os vídeos pegam direitos autorais Eu já tomei algum strike E a resposta é sim Sim Dois sim Por quê? Tem muito vídeo aí que tá aí postado Só que eles pegaram direitos do criador, né? No caso, a produtora do anime Mas eles permitem que você deixe o vídeo lá, entendeu? Aí eu não privei nenhum deles Porque foda-se também Tá lá pra assistir mesmo Tem umas produtoras de anime Que são mais chatas Nesse quesito, entendeu? Elas dão um strike mesmo assim Você não pode mexer com o anime deles Principalmente um anime que eu tomei strike Foi o Tokyo Go Kaguya Sama também Teve um vídeo que eu acho que eu tomei strike Só que assim Não prejudicou o canal Eu apaguei o vídeo, tá ligado? E foda-se Esse strike já passou, entendeu? Mas respondendo aí essa pergunta Que muita gente já fez também Pega direitos autorais Mas não são todos A maioria não pega, entendeu? Se tu fizer no mesmo formato que eu faço Agora se tu fizer no formato shorts Só que o quadrado ali No formato shorts Mas sem aproximar a tela Entendeu? Sem aproximar a tela Sem dar o zoom Sem transformar aquilo num short De fato, né? Não num short de vestir Mas um short Short Shorts De vídeo, entendeu? Se tu não transformar Da maneira que eu faço Aí pode sim Tomar a restrição lá E aí o vídeo bloqueia Em todo canto E tem uns que você até Toma strike E você pode até perder o canal Fazendo isso E a próxima e última pergunta Aqui Só a quarta pergunta É que foi as perguntas Que eu lembrei, tá ligado? E assim São as perguntas Que mais me perguntaram, né? Mas a quarta pergunta aqui Vamos lá O canal é monetizado? Nossa Isso perguntaram também demais, velho E assim Não O canal nunca foi monetizado Nunca ganhei nada Quer dizer Já ganhei uma vez Olha que ironia Na época que os shorts Não eram monetizados Eu ganhei uma vez Um bônus do YouTube E aí esse bônus Foi só o que eu ganhei Nesse canal, entendeu? Mas monetizado mesmo não é Já atingi as marcas lá Mas quando eu peço A monetização do YouTube Eles não permitem Porque diz que é um conteúdo Reutilizado, entendeu? De outra pessoa, parece Pra eu poder monetizar Esse conteúdo que eu faço Eu teria que Ou colocar um react meu em cima Ou então fazer meio que Uns reviews Nos shorts Que os caras fazem E eu nunca fiz isso Porque eu sinceramente Não quero aparecer Em react, né? Na questão do review Eu tenho uma dificuldade Pra fazer short, cara Eu não consigo, entendeu? Pra mim é muito difícil Falar de um anime Em um minuto só, entendeu? Eu já tentei fazer essa merda Mas assim, é muito Eu acho muito difícil Eu prefiro fazer os vídeos longos aí Por quê? Porque eu acho mais fácil, entendeu? É melhor pra você falar De um anime Com mais tempo Eu não gosto de short Eu não consumo Esse tipo de conteúdo Por que que eu comecei A fazer os cortes aí? Porque na época Eu consumia esses cortes Só que Eu achava Que eles eram muito mal feitos As pessoas que eu assistia online Eles não cortavam O bagulho direito Isso me dava agonia, velho Eu queria ver o negócio Cortado De uma maneira Mais Sabe? Mais bem feita Eu fui e falei Não, eu vou fazer Pra eu assistir Porque tinha muitas cenas de anime Que eu queria rever E aí eu tinha que ir lá No episódio do anime E caçar o minuto Da cena Pra eu poder rever a cena Sendo que Eu podia simplesmente Estar vendo ali No formato de shorts Entendeu? Foi isso que eu pensei Na época Então eu falei Vou fazer Pra eu poder rever E esse foi um dos problemas Também do canal Porque assim Eu não queria transformar O canal Num canal de cortes Eu queria que meu canal Fosse um canal De anime Mas não de cortes De anime Porque assim Não é todo Não é todo corte Que eu quero retirar Entendeu? Sabe? Tem umas cenas Que eu gosto Mas tem outras Que eu não gosto E esse também Foi um dos motivos De eu não ter postado mais De eu ter parado Esse tempo aí Hammer Você parou de postar Com o canal? Parou com o canal? Não Não parei Eu só diminuí A frequência Drasticamente Porque eu tava fazendo Cortes Que eu nem queria ver Eu tava fazendo Simplesmente por views E assim Só views né Porque eu não conseguia A monetização do canal Então Pelo menos Se eu tivesse A monetização do canal Ali eu teria mais Um estímulo ali Pra fazer Aqueles cortes Mas como eu não tinha Nada disso Era só views Por views E assim Eu fui e falei Não Vou diminuir a frequência E vou parar de postar Porque Vou postar só Quando eu tiver Alguma coisa Pra postar Tá ligado? Eu também preciso Parar de postar Que eu postava Dois vídeos por dia Sabe? Eu tive que parar De postar Porque isso tava Fazendo mal Pra minha saúde Eu tava dormindo Muito tarde Porque eu tinha Que assistir os animes E cortar as cenas Isso aí demora Cara Isso aí dá trabalho Eu fazia tudo Pelo celular Porque no celular É melhor né Colocar as legendas Com emoji Os emojis do celular Não tem no PC Era mais fácil Mas era mais cansativo E assim Eu geralmente Assisto o anime À noite Antes de dormir E aí eu assisti O anime E depois eu ia Cortar a cena Entendeu? E aí eu ficava Às vezes eu dormia Muito tarde Muito tarde Tinha vezes que eu tinha Até vontade de nem dormir Pô velho Se eu dormir aqui Eu vou acordar lá Pras 1, 2 horas da tarde Não é melhor ficar acordado Não Aí eu Pô Acho que eu vou tentar Ficar acordado Aí eu tentava Ficar acordado Aí eu Acabava dormindo Tá ligado? Então é por isso Eu parei de postar No canal? Não Eu tô voltando Inclusive agora mesmo Eu tô voltando aí Eu vou postar uns vídeos Longos mesmo aqui Inclusive eu já vou postar Hoje mesmo É a tarde Eu já vou postar Mais um Tô preparando pra vocês Eu quero fazer mais conteúdo De anime Porque é um bagulho Que eu gosto Eu gosto de tá falando De anime e tal E aí eu quero Tá compartilhando aqui Com vocês Os cortes de anime Vão parar? Não Eu vou deixar lá Tudo normal lá Nos shorts Entendeu? E eu também Posso fazer Às vezes Shorts Só que eu não vou fazer Mais com aquela frequência Que eu fazia antes Porque isso aí Tava me matando É brincadeira Mas enfim Se inscreve no canal aí Pra tu não perder Os próximos vídeos Que eu for fazendo Tá ligado? E deixa o like Nesse vídeo aqui Pra eu saber Que tu gostou Beleza? Valeu por ter assistido Até agora E é isso aí Até o próximo vídeo Falou